O jornalista Luiz Eduardo Costa concluiu o curso científico no Colégio Batista, em Pernambuco. Voltou para Aracaju a fim de prestar concurso vestibular. Sua preferência era pelo curso de Economia. Foi aprovado. Começou a cursar, fez o primeiro ano, o segundo, mas desistiu de continuar sua formação em Ciências Econômicas. Luiz Eduardo Costa resolveu, então, prestar novo concurso vestibular. Se habilitou para ingressar no curso de Direito. Nova aprovação. Fez o primeiro ano, o segundo, perdeu o entusiasmo e desistiu de continuar os estudos do campo jurídico. Decidiu ingressar em outro curso. Prestou vestibular para o curso de Letras. É a sua trajetória no ensino superior que o jornalista Luiz Eduardo Costa nos revela neste vídeo de Memórias. Eu fiz vestibular aqui para Economia. Eu fiz o pré-vestibular lá, só que não havia curso pré-vestibular. Havia pessoas que ensinavam para o pré-vestibular. Eu fiz, mas tinha muita matemática e não era a minha praia. E isso fiz até o terceiro ano. Jaime, Santiago, Marcilon, Aloysio de Campos, doutor João Bosco de Andrade Lima, que ensinava teoria econômica. Noronha. Noronha. Eu gostava muito de teoria econômica. As outras, quase todas, eu não... Zé Lima era professor de Estatística. Albano de Matemática, professor Albano, você lembra dele? Engenheiro de Matemática. Jair de Jair de Jair de Maciel. E aquele promotor, Aloysio Barbosa Porto. Juarez, Jacó Xercô Pereira Rios, Luiz Carlos Andrade, né? Marcel de Andrade. Eu acho que ele faleceu, Jacó. Luiz Carlos, eu sempre encontrava ele lá na Pandora, às vezes. Mas eu já estava assim meio... Luiz Carlos Baciel de Andrade, quer dizer, mais... Humberto. Não, Humberto não. Humberto era de Química, era amigo meu. Fernando. Foi um ano, Fernando, irmão de Gilton. O outro foi... Como é o nome dele? Que é industrial. É o Tônio, é da Cerâmica. É o Tônio Franco. Até viajei no tempo dele há alguns anos com ele para a Europa. O cara muito gostei, gosto muito dele. E ele... Ele já era lutando com a indústria, rapaz. Nesse tempo, já viajava para a Sudete para montar a indústria dele. Aqui. Desisti, fui morar no Rio, depois do golpe de 64, né? E aí, antes, eu fiz o curso de dois anos da licenciatura em História. Licenciar História e fiquei ensinando. Fiz, fiz, fiz direito. Foi na antiga, da Rua da Frente. Da minha turma, foi com Osório. Com Osorinho. Eu fiz um ano só. Eu fiz também um curso de localização industrial. E esse eu me lembro mais, porque foi o pessoal todo, assim, da elite intelectual de Aracaju fazer. Foi Jorge Leite, Luiz Rabelo Leite, Viana de Assis, Jai... Não, Jai, não. Jai Maraújo, sabe? Foi interessante esse curso. Quatro meses, mais ou menos, vieram os professores da Sudene e tal. De localização industrial. Até tem uma coisa interessante. Dos professores, eu não me lembro mais o nome de nenhum. E tem uma senhora que vinha aqui antigamente da palestra, muito, no tempo de Deda. Um economista. Bom, e... Sim, lá no Recife, eu tinha um cara de geografia que era muito famoso. Tinha livros escritos e tal. Bom, aí, quando terminou o curso, Jorge Leite foi o primeiro, né? No curso, ele vinha de lá, à distância, todo dia com... Ele tinha um Fordzinho 48, azul. Aí, vinha e trazia o gravador. Botava em cima, ficava ali e tal. Ele sempre muito organizado, assim, e tal. Aí, primeiro lugar. Então, ele ofereceu uma caranguejada lá no crasto. E antes, a gente passava para visitar a fábrica. A fábrica Santa Cruz. Bom, no percurso da fábrica, um dos professores disse... Jorge, você é agora o excelente, o melhor aluno de localização industrial, o engenheiro e tal, mas me parece que a localização dessa fábrica aqui não é das melhores. Pô, ele não sabia que era a Jorge, né? Aí, o Jorge disse, olha, eu tenho aqui 15 ou 18 anos de experiência, um negócio assim. 18 anos de experiência. 18 anos de experiência. Eu não gostaria de ouvir esse tipo de coisa de quem não tem essa experiência que eu tenho. Realmente tinha, o Jorge era brilhante. Aí, o camarada respondeu até de uma forma grosseira. Disse, não, o senhor tem experiência de 18, não. O senhor tem experiência de um ano repetido 18 vezes. Ele, muito educado, não disse nada, mas criou um clima pesado. Nós fomos para o caranguejo, sabe? Mas ele, muito educado. Fiz isso também, na filosofia. D. Luciano me levou. Fiz dois anos. Luciano, Luciano, D. Luciano, Zé Silveira Leite Fontes, Zé Silveira Leite Fontes, Luciano, Tetz, Tetz Nunes, Jorge, Jorge Neto. Eu gostei, mas é que eu tinha tanta coisa para fazer, eu era muito novo. E outra coisa, eu já trabalhava no jornal também, era uma ocupação danada. Você sabe o que é jornal, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto